Em Tefé, 132 presos fazem uma rebelião na unidade prisional. Por telefone, o correspondente Jackson Marinho traz os detalhes. Boa noite, Jackson. Boa noite, Mácia. A rebelião começou por volta das 9 da manhã. Os presos querem a saída do diretor da unidade. O motivo da revolta seria a divisão das visitas. O diretor decidiu que os presos julgados receberiam visitas hoje. E os temporários só amanhã. Eles não concordaram e o motim começou. Cerca de 132 presos se rebelaram. Eles atearam fogo em colchões e fizeram pelo menos 3 detentos reféns. A PM informou que eles conseguiram arrombar uma das celas e circulam livremente pelo local. Um dos presos foi ferido com arma branca e levado para o hospital. A unidade prisional aqui de Tefé fica no centro da cidade, perto de várias casas. Os moradores dos fundos tiveram de ser retirados devido ao risco de ataques. De Tefé, Jackson Marinho para o Jornal em Tempo. O diretor da Secretaria de Administração Penitenciária já está em Tefé e a PM enviou tropas para reforçar o policiamento local. O governador José Melo fez hoje uma reunião com o secretariado. Foi para definir ajustes e cortar despesas. A receita do Estado caiu 8%. Em ano de crise, o governador José Melo quer cortar os gastos. E se reuniu com os secretários para definir os ajustes. O governador estima que este ano a arrecadação deve ser inferior à dos anos anteriores. Por isso, a intenção é economizar cerca de 600 milhões de reais. A Secretaria de Saúde é a que deve ter a maior redução de gastos. Nós temos que ir para dentro da saúde pública, que é onde está o maior problema, para poder ajustar os custos de compra de remédio, de limpeza e conservação, de segurança, de viagem. As obras que já estão em andamento não vão ser paralisadas. Mas alguns municípios afetados pela cheia não vão receber auxílio imediato para recomeçar a produção agrícola. Aquelas cidades que foram atingidas pela enchente, mas que nós temos recursos no nosso orçamento via empréstimo, essas nós vamos tocar. Aquelas outras que nós não temos e que teríamos que utilizar recursos próprios oriundos do ICMS, essas terão que esperar para o próximo ano, porque nós não temos recursos esse ano. Cada secretaria vai precisar cumprir metas. E as reuniões com o secretariado devem se tornar rotina. É realizada neste sábado, na Ponte Rio Negro, a meia-maratona do Amazonas. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila. Márcia, 2.100 pessoas se inscreveram na quarta meia-maratona do Amazonas. Esse é o segundo ano que a competição acontece na Ponte Rio Negro. Estão acontecendo duas provas. Uma corrida de 21 quilômetros e outra de 7 quilômetros, divididas nas categorias feminino, masculino e deficiente físico. As premiações variam de R$ 100 até R$ 3.500. A meia-maratona é o nosso carro-chefe, é a nossa atividade de maior ênfase. E na qual, sendo a quarta maratona que acontece aqui na cidade, nós estamos trazendo, engrandecendo a cada ano que passa, inclusive trazendo corredores de fora. As provas da meia-maratona do Amazonas devem terminar por volta das 9 da noite. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. Duas mil pessoas foram beneficiadas hoje com vários serviços no Clube do Trabalhador. Foi o dia de Cooperar, uma ação realizada em oito estados. 23 estandes foram montados. Vários serviços oferecidos, como o teste de glicose, teve fila para tirar dúvida com os especialistas. Porque na família já tem gente que tem esse tipo de doença mesmo. Tem que ficar vigilante, né? Isso. Muita gente também veio em busca de serviços, como emissão de RG, CPF e carteira de trabalho. É da minha filha que estou tirando. O dia de Cooperar, uma ação de solidariedade organizada em várias capitais do país, reuniu cooperativas de Manaus e instituições, como o CETAM, que trouxe oficinas de maquiagem e corte de cabelo para a feira. Isso é uma forma de que eles possam crescer mais profissionalmente e trazer mais a satisfação para o público que está participando dessa feira maravilhosa. Em mais de oito horas de ação, duas mil pessoas participaram. Faz parte do Juntos pelo Bem, que é uma campanha do sistema OCB, em comemoração ao Dia Internacional do Cooperativismo, que é comemorado todo sábado, primeiro sábado de julho. A ideia do evento é promover a integração e a promoção social entre as cooperativas, os cooperados e a sociedade em geral. Daqui a pouco, 300 quilos de pirarucu ilegal são apreendidos em Tabatinga. É já já! Legenda Adriana Zanotto